Presidente japonês galera aí ó Tendo pirata cara Código aí ó Até com Wolverine ali ó E isso aqui tá em inglês cara A versão Encontrei aqui também galera Bastante quadrinhos Aqui ó Jibê Jibê aqui cara Turma da Mônica Mônica e Amigos E isso aqui tá em inglês cara A versão em inglês aqui da Turma da Mônica Quantos aqui os Jibê 1,3,2,5 1,3,2,5 cara Tem bastante Turma da Mônica Mônica em inglês aqui Cara muito legal mesmo Tem até isso aqui ó Ronaldinho Gaúcho Aqui ó E a Fuga aí ó Ronaldinho Gaúcho e a Fuga do Paraguai Ou não quer dizer E a Caixa de Pandoro É cara aí ó Muito legal mesmo hein Quadrinhos aí ó Pateta, Mônica Castanho Rapaz que é bastante 10 pontos de taxa aí Quanto é esse taxa? É bem Ó 10 pontos de taxa ali Bem legal mesmo Aqui ó Filha do rolo aí ó Praça 8 galera Vem que tem Vem que tem hein Estamos aqui numa banca Que dele no início aqui ó Coisa ó Mostrar pra vocês essa loja aqui Cara é essa aqui Pra quem curte Essas coisas Geek Nerd Anime Cara Super heróis Os caras aqui é bom demais hein A dona menina aqui ó É bom demais aqui nas coisas Olha só Agora gente Vou falar certo Vou até ler gente Olha só Esse taco da Arlequina Que eu falo Arquelina direto gente É Arlequina galera Olha Que coisa muito legal Olha só os narutinho aqui galera ó Olha tanto de naruto aqui Bonitinho Esse aqui é Dragon Ballzão Ó Narutão ali ó Ela tá vendendo agora A partir de quantos narutos? Cento e cinquenta reais Tudo com aquelas lâmpadas RGB Que muda de cor De LED Cara Olha Muito legal mesmo aí Curtiu? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí ó O Insta dos meninos aí ó Procura os meninos no Insta aí ó Escudo do Capitão América Ah esse aqui é muito pequeno Não cabe na minha sala Então bota esse aqui Esse gigante aqui tá quanto? Cento e oitenta Tem esse aqui que deu uma brigadinha Até com o Wolverine ali ó Até a garra do Freddy Krueger Esse aqui é quanto? Também cento e oitenta Tem outro ali também Cara tem bastante coisa legal ó Tem aqui também aqui Coisa ó Olha só aqui o nosso queridíssimo Alucil aqui pendurado aqui E aí bro Beleza? E aí bastante coisa aqui ó É o Instinto do canal Passa ali ó Harry Potter Vassourinha Aí tem bastante Olha só essas Essas luminárias aqui Do Mario Cara bem customizadas aqui Sabe ó Tá vendo ó Bem artesanal vamos dizer assim Porque né cara É muito legal ó Eu sei que essa aqui ó Tá a partir de oitenta Tem a partir de cento e vinte Cara tem vários preços Duzentos em tudo quanto é preço Tem umas que são lâmpadas É Aquela lâmpada fixa aqui no mudo E tem outras que mudam de coisa Agora tem uns quem né Do Harry Potter Aqui cara Varinha do Harry Potter Aqui ó Vassoura do Harry Potter Quer voar com o Harry Potter aí ó Tem vassoura do Harry Potter Olha só Aqueles Tem tipo Uma vela ali Uma amparina Muito legal ó Uma amparina ali Cara Ó Tem pedrinha Tem chaveirinha Cara tem bastante coisa aqui ó Vou deixar na descrição do vídeo aí galera O endereço do pessoal aí ó Você que curte aí ó Vem que tem Vem que tem Aqui é na Feira do Rolo E no Instagram também Na Feira do Rolo Aqui é muito difícil de aparecer ó Joguinho de Play 2 do Homem-Aranha Cara Esse aqui é americano ó Bonitinho ó Com tudo doendo e verde O cara tá pedindo aqui A 120 reais cara Vamos ver como que ele tá Vamos abrir as portas de esperança Aí ó Tá bonitinho ó Tá até com ó Tá até com os códigos aqui ó Isso aqui é de coisa ó Ó os códigos aqui Tá vendo ó Manualzinho ó CDzinho ó Tá vendo ó Cartão resposta E esse aqui tá bem completinho Viu Bem completinho Mesmo aí ó Tá vendo aqui ó O cara colocou até aqui Os quais Vou passar pra você aí A colinha aí ó Dos códigos aí ó Bem legal mesmo Esse aqui Esse tá valendo a pena Viu Melhorar se o precinho Se fosse O Brasil melhor A gente podia até negociar né Eu tô vindo pra feira Mas eu tô duro 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 Mas tem bastante joguinho Esse eu tenho em casa Esse eu tenho em casa Midnight também Esse aqui é Midnight Japones Tá vendo aí ó Esse aqui é o japonês Ele tá marcado Esse aqui é americano Também É americano aqui ó NTS Esse aqui é da bússola perdida né Fórmula 1 Fórmula 1 Tiger Woods E esse aqui Tu vai achar o de dança né Tem bastante joguinho aqui ó De play 2 aqui na feira do rolo Mas esse aqui tá muito legal Esse homem aranha aqui ó Esse homem aranha aqui tá muito legal hein Vem que tem Vem que tem Eu encontrei na banca do Ed aqui Que deixou até aberto Pra mostrar pra vocês aqui galera Olha só Rodando Normal aqui ó Você bota aqui ó Abriu aí Rodando ó Mortal Kombat Tá vendo aqui Mas qual o diferencial A gente tá aberto Galera Esse aqui é um Super Nintendo Pirata Cara Tá vendo aqui ó Clonezinho A cópia Tá vendo Teve época que eles lançaram Muito game pirata Não só mandava o cartucho Mas também O game Você pode ver com a placa Ela não tem nada de Nintendo Tem vários componentes Aí ó E a bichona tá funcionando aqui ó Perfeitamente Olha lá Deixa eu ver se eu voltar Que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Porque a televisão Os hertz Ele não mostra certinho Tá vendo Mas ele tá funcionando Perfeitamente aqui ó E é o pirata Cara Você que nunca viu aí galera Tá vendo Isso aqui ó Engenharia reversa Né Igual dizem por aí ó Piratinha E funcionando aqui ó Praça 8 Aqui ó Coisa linda demais Vamos aqui na feira do rolo aqui O colecionador Ajuda nós Ekmanja Olha só A caixinha aqui ó Japonesinho aqui Mas eu vou mostrar pra vocês aqui ó Coisa linda demais ó O joguinho do Mega Drive aqui É japonês Cara É o jogo normal do Mega Drive Cara Diferencial Além de vir com o manualzinho Até com a silica dentro aí Pra proteger o gelzinho Cara Uma coisa muito legal Tem isso aqui ó Modem Tá vendo Se eu não me engano Esse aqui é o joguinho Que jogava online No Mega Drive Galera Vocês que manja aí Deixa nos comentários aí O colecionador Ajuda nós aí Meu filho Coisa linda demais aqui ó Na feira do rolo aqui ó Praça 8 hein Vem que tem Vem que tem Vem que tem Vem que vai passear Como sempre passear Aí tá o O joguinho Os ali O doguinho tá aqui galera E olha só Vou mostrar pra vocês aqui Que os meninos aqui ó Chegou um carregamento novo aí ó Chegou um aí ó Um estoque novo aí ó O doguinho sempre tá comprando o joguinho Você que tem jogo de Play 4 aí na sua casa aí galera Que não tá jogando aí ó O menino ele sempre compra aqui viu Faz negócio Compra, vende, troca E o bicho tem bastante jogo aqui ó De Play 4 aqui ó A partir de 40 de luseiro aqui ó Já tem joguinho aqui ó De 40 de luseiro aqui ó Do Play 4 E também já tem ó Joguinho do Play 5 aqui galera Play 5 já tá na feira do rolo aí ó Laceradinho aí ó A partir de 150 reais aí ó Tem um charge aí ó O legado Coleção legado dos ladrão hein Eita Isso aí tá parecendo alguma coisa De Brasília hein Gente aqui ó Imortal Imortal Ah esse aqui é muito legal hein cara Aqui joguinho aqui do Miles Morales aqui cara Laceradinho 150 conto Joguinho de Play 5 Quem falou que o Play 5 não tá na feira do rolo Tem joguinho de Play 4 ali ó Joguinho do Daryl aqui ó 70 Cruzeiro Dos dragões ali Cara tem bastante coisa legal aqui ó Play 4 Tem joguinho de Play 2 ó gente Ó o Biohaz aqui ó O que que é o Biohaz O Biohaz aqui é o residente japonês galera aí ó Código Verônica aqui ó Tá vendo ó Bem legal Quanto é isso aqui amigo? Esse aí tá 150 150 150 conto aqui ó Foi dois joguinho japonês será ó Tem mais outro ali que é o de futebol americano ó E o Narutão aqui? O Narutão 80 Cruzeiro o Narutão aqui ó E esse Narutão aqui é japonês né? É japonês aqui caralho Bem legal mesmo aí ó Joguinho de Play De Xbox aqui 360 Winger Leve Bioshock Santo Run Star Trek Esse jogo é legal hein O Injustiça aqui Ô joguinho legal aqui hein Esse aqui é a DC acertou hein A DC e Warner Ó o BeWolf aqui Esse aqui também ó Ghost Recon aqui ó Japoronga Meio legal ó Minecraft Cara tem bastante coisa ó Tem até joguinho aqui de Nintendinho também ó Ó Pokémon estádio do 64 Ó o Donkey Kong é aqui ó Ó E também tem galera Nintendo It aqui ó Switch 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 Aqui na Feira do Rolô Gente Feira do Rolô tá assim cara Tem tudo que você imagina É só colar aqui hein Vem que tem Vem que tem E olha que rapidinho Mostrar os brinquedinhos aqui ó Magda Tena Mario, Luigi Copa Aí ó Olha esse legal aqui ó Sullivan Aí ó Cachorro de três cabeças Que eu não sei de onde que é Esse homem a ganha tá quanto? A ganha tem que ter que meu pai Ah é Tem que ter que o O do Gão aqui E esse Kiko aqui Conta esse Kiko aí Só a cabeça do Kiko Tá 20 Ele é rirbando Mas aí É Arrancar o corpo do Kiko Ficou só a cabeça dele ó Vintão aí ó E essa maquininha aqui Esse aqui é legal Esse aqui eu tenho em casa Conta essa maquininha de pulo CD aí Essa aqui tá 250 Ó 250 Eu tenho uma dessa em casa hein Realmente galera A bicha limpa CD mesmo hein Pegou a CDzinha antiga aí ó Tira tudo o risco ó 250 conta aqui na Feira do Rolo Praça 8 Vem que tem hein Eu acho é pouco Eu acho que cabe mais E eu acho que cabe mais Que tá bom